A avaliação é positiva e pertinente. Digo isto porque tenho dito que uma instituição como o Conselho Municipal, como a Assembleia Municipal, precisam ter instrumentos de gestão. E o plano é este instrumento bastante para gestão, para permitir que a instituição ou as instituições funcionem ao longo de 2016. De fato, são matérias que eram candentes, que todos nós esperávamos para discutir. E em termos de expectativa, de fato, também conseguimos. Conseguimos discutir e nós da bancada Frelimo demos o nosso contributo, devo sublinhar o contributo valioso, embora estejamos, entre aspas, na oposição pelo fato de sermos a minoria, portanto, de bancada, mas apresentamos aquilo que é o nosso ponto de vista, a nossa apreciação e recomendamos o que deve ser feito. De uma maneira geral, nós votamos pela abstenção em relação ao plano e orçamento, de fato, só por simples razão. Embora reconheçamos que o município está a melhorar em termos de planificação, em termos de olhar para atividades e orçamento, portanto, um orçamento que está reduzido em cerca de 17%, para nós significa que o município foi olhar para as atividades prioritárias e o orçamento corresponde a isso. Mas há a questão de alguns indicadores que não estão claros, indicadores como metas, algumas metas que não veem. Quando se fala, por exemplo, de formar técnicos, não se fala do número, e há um orçamento, isto não é bom do ponto de vista de gestão. Há um outro elemento em que se olhar para o gabinete de imprensa, o orçamento que o gabinete de imprensa tem, se você for a olhar, pode parecer que é uma instituição de imprensa, mas é gabinete dentro do Conselho Municipal. Há coisas que nós não falamos, mas é preciso referir isso. Então, esses elementos melhorados, nas próximas ocasiões, um dia podemos vir a aprovar, a concordar com a opinião da maioria. Portanto, aprovamos o plano da Assembleia Municipal, porque nós fazemos parte, também parte integrante do município, o orçamento, os dinheiros dependem do município, e penso que isso vai permitir para nós funcionarmos. Portanto, é efetivamente isso. O efetivo tem de melhorar na planificação. A planificação é um exercício. É um exercício que passa necessariamente por acomodar as observações que nós fizemos, e logo que começa o ano novo, ou o novo ano em termos de exercício econômico e social, tem que começar a fazer revisões, a fazer o exercício de planificação, olhar para indicadores importantes, as metas, a localização das atividades, atividades prioritárias, atividades prioritárias que vão dictar, portanto, aquilo que nós chamamos de melhoria das condições dos munícipes. É preciso inscrever no plano, de forma sublinhada, as atividades relevantes para, de fato, o desenvolvimento do município. Há outra questão que se pode ver, olhando para questões orçamentais, calculando a porcentagem do valor todo dos 194 milhões de meticais, a maior porcentagem, que é cerca de 70%, vai para bens e serviços, salários, etc. E a porcentagem que resta para investimento é pequena. Isto é um problema em termos de orçamento. É um problema em termos de planificação. Eu não quero dizer que não se pode pagar subsídio ou salário a mim, ao pessoal da idilidade, mas é preciso olhar para isso, para que, para atividade de impacto para o desenvolvimento da nossa autarquia. Nós estamos em Climano e queremos ver Climano a desenvolver. Então, são os aspectos a serem considerados e a serem incorporados. Queremos dizer que a Assembleia Municipal, nós, membros da Assembleia Municipal, da bancada da Frelimo, estamos a trabalhar, estamos a trabalhar junto do município para garantir a melhoria das condições dos munícipes e saudar os munícipes pelo Natal que se avizinha e pelo ano novo que haja, portanto, feliz Natal e próspero ano novo de 2016. Obrigado por assistir.